E o bloco do esporte começa com notícias da Pantera. É sobre o impasse dos salários em atraso. A diretoria do clube reuniu a imprensa no estádio José Mamudiavas para comunicar o pagamento parcial dos vencimentos que estão atrasados. Alessandra Garcia e Flávio Motto acompanharam e trazem os detalhes. Vamos contar para a gente aqui, né Alessandra? Os atrasos salariais da equipe técnica e dos jogadores do Democrata foi motivo de protesto pelo grupo. Mesmo após ganhar por 4 a 2 em cima da equipe do Vitória do Estado do Espírito Santo, na última segunda-feira, o time se manteve em silêncio sem falar com os jornalistas após o fim da partida. Nessa quinta-feira, o técnico Paulo César Chardong quebrou o silêncio e participou de uma coletiva de imprensa para esclarecer o que ficou combinado entre a diretoria do clube e o grupo. Fez uma reunião com o grupo todo, foi sanado grande parte do que tinha para trás. Tem uma situação, uma pontinha que está ficando, que vai ser acertado para frente. Eu sou um cara que estou aqui há 4 anos, isso nunca aconteceu, posso falar bem isso aí. Para trás eu não posso falar, posso falar enquanto eu estou aqui. E foi isso que eu passei para o grupo. Automaticamente, essa parte financeira, parte de dinheiro é individual. Cada um sabe que aperta o calo no sapato. Então, aí, uns sentem mais, outros sentem menos. O treinador ainda disse que o impasse administrativo interferiu no desempenho dos atletas no primeiro tempo do último jogo. Mas, na etapa complementar, o grupo retomou o foco e foi para cima, em busca do resultado. Postura que a Pantera tem adotado desde o início do campeonato, conforme o técnico. Paulo César Chardong ainda destacou a importância da torcida para a sequência nas vitórias. O que a gente não deixa de fazer é trabalhar. A gente trabalha normal, corre atrás. Eu sei que o Edivaldo está correndo atrás. Eu falo assim que eu acredito que vai ser sanado tudo, porque eu estou aqui há 4 anos, nunca aconteceu. Passo isso para o grupo, passo isso para os jogadores. E ontem foi muito positivo essa reunião que a gente teve. Vai ser sanado aí. Hoje, por exemplo, a gente está viajando. Hoje ainda vai estar caindo dinheiro na conta de todo mundo aí, para poder estar organizando as coisas. Com as questões salariais parcialmente resolvidas, o Democrata viajou na manhã desta quinta-feira para a cidade de São João del Rey, onde busca a primeira vitória na casa do adversário, o Atletic. E isso pela 12ª rodada do grupo A6 da Série D. E algumas mudanças já foram anunciadas, como a ida dos jogadores Gabriel Marques, o GB, e também o David Jeffer para o futebol internacional. O GB está indo para a Parábia Saudita, o David também está de saída, está indo para o futebol do Kuwait. Então, essas propostas de fora do país já vêm com cláusula, não tem como a gente segurar. E a gente vai buscar agora no mercado aqui, aquelas reforços pontuais, para a gente estar fazendo aí, quando chegar o mata-mata, está todo mundo já adaptado ao sistema de jogo, adaptado aqui para a gente fazer grandes resultados aí, e por que não sonhar com acesso? Obrigado a nossa produção, em primeiro lugar, por estar atento aí, e a direção para, de certa forma, responder aquilo que a gente colocou aqui, como dúvida a respeito dessa manifestação dos atletas. E o treinador que falou em nome do grupo, em nome do grupo não, em nome da comissão técnica, o grupo fala por si, e tem um capitão para falar, mas de certo modo ele representa o grupo, porque é o grande comandante desse grupo aí. Tomara, tudo é entendido, né? Que tenha chegado a um acordo bom, e o legal de tudo isso, é ver a Pantera, mandando jogos, e saindo para jogar fora, no segundo semestre. Antigamente a gente falava do Democrata só, janeiro, fevereiro, março, abril. Estão falando da Pantera o ano todo. É oi.